Música Para alguns a infância e a adolescência são as melhores e mais importantes fases da vida. Já para outros, são momentos de muitos desafios e dificuldades para chegar até a idade adulta. Mas uma coisa é certa, até os 18 anos, lugar de criança e adolescente é aqui, na escola. E eles também devem ter condições para se desenvolverem bem, acesso à saúde, segurança, boa nutrição. Direitos que estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 31 anos e ainda tem muitos desafios pela frente. Eu acho que um dos grandes desafios é exatamente a implementação do Estatuto. Nós precisamos de políticas públicas efetivas, que trabalhem programas, ações sociais, educacionais, visando diminuir as desigualdades sociais. Nós precisamos de programas que visem diminuir a criminalidade. Nós precisamos de ações e de aplicabilidade de orçamento para melhorar saneamento básico, alimentação, educação. Precisamos ampliar o número de creches para poder atender a primeira infância, que é muito importante. Então, acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje também. É a conscientização da sociedade e do poder público em ações conjuntas para manter e para assegurar a proteção integral dessas crianças e adolescentes. Outro direito previsto no ECA é que pessoas com deficiência tenham atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Com isso, nenhuma escola pode rejeitar pessoas com deficiência. E o MPF ajuda a assegurar esse direito. Em fevereiro de 2020, por exemplo, no Amazonas, o órgão conseguiu uma sentença na Justiça para obrigar o Colégio Militar de Manaus a deixar de negar matrículas em razão de deficiências físicas ou intelectuais. E é na escola onde as crianças e adolescentes aprendem também o que é ser cidadão e conhecem os direitos que têm garantidos no ECA. E olha que essa nova geração está antenada em tudo. Eu tenho lá, eu tenho um estudo bom, mas não são todos os adolescentes e crianças que têm. Então, acho que o Estatuto deveria investir mais e ser aplicado com mais eficácia. Ele está ali, ele é importante estar ali, tem que estar ali, porque tem que ter garantido o direito de todos, principalmente dos mais indefesos. Mas ele, infelizmente, não é totalmente cumprido. Ele é cumprido para a minoria, como eu, como as outras pessoas da minha escola, que têm os direitos de educação, de alimentação adequada para a nossa idade e para o nosso desenvolvimento. Mas, infelizmente, não é para todos, que tem muita gente, tem muita criança que nem tem o direito à saúde, nem o direito à alimentação. Então, assim, o ECA deveria ser mais reforçado e mais, teria que ser mais investido para poder alcançar todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes. E você ainda vai ver que, após uma recomendação do MPF, o direito cultural de estudantes indígenas de se alimentarem com produtos tradicionais vai ser respeitado no Amazonas.